eu vou deixar o Valdez porque foi ele que foi a cabeça explicar o que aconteceu o filho dele deixou a sala dele em cima da como é o nome? da do carro, a gente saiu para fazer umas gravações então as crianças lá, um monte de gente estava assistindo ali aí nós falamos que o Valdez deixou o meu celular dele de mar tudo junto aí foi, eu falei que um dos meninos passou a mão no celular dele aí agora ele está todo preocupado, pensando que fizeram roubar o celular dele mas ele está muito preocupado, ele está vindo aí, a gente veio na frente com a moto ele está vindo no carro aí com os meninos então quando chegar a gente vai dar uma preocupadinha e aí depois a gente revela que ele está todo pensando que perdeu o celular dele mas não perdeu, quer dizer, não perdeu, que roubaram, passaram a mão então, bom, vamos esperar ele chegar aí e aí vamos ver a reação dele vamos esconder não, mano, mas é bom tu gravar, vai, vai vai, mano vai, então, sei lá, está gravando isso pode fazer, porque quiser aí documento faz outro documento faz outro tem que fazer da merda uma vitória não, mano, não é para a do corra não o celular não, não liga para o celular não o negócio é o documento, moço pois é, mas documento faz outro tira a segunda via, papai diz aí, vai galera explica para ele o que está acontecendo eu perdi o celular aí e não estou achando os meninos estão dizendo que eu perdi aí eu estou preocupado com o celular não com o celular a gente trabalha e consegue documentar tudo lá e aí? e aí? nós estamos lá dentro do lado da coisa aí estão os meninos brincando aí estava o meu celular dele, o celular dele, o meu celular o celular de marca, aí o dele sumiu e aí ele? aí ele está desse jeito aí agora, nesse estado e agora, mano, o que nós vamos fazer? tem que tomar um passo, mano e atrás? e atrás mesmo? é, claro e se os meninos não estiverem lá? é? hã? eu disse que o Luiz era danado o Luiz era danado mesmo vacilou, mano, também eu deixei ele no carro, poxa mas por que não pegaram o meu? pegaram logo o dele que nem o de marca não pegaram de marca também pois é, por isso que eu estou achando estranho as vezes ele conhece uma arca conhece, tá ligado? viu a foto dele lá de perfil é, e não... e agora? relaxa as suas fotos na passagem tira o documento faz outro, pô documento faz aqui na segunda via eu tenho documento salvando ó, pensa pelo lado, pô e o documento normal em espécie? não tem não, mano tudo dá tudo dá onde? tudo no celular e o espécie mesmo? não tem, pô eu deixo tudo no celular eu não gosto de nada físico não porque eu viajo muito quando o moço faz assim vai tomar um banho vai tirar a cabeça é, é aí já era os caras devem ter já levado o Waldemar tava em nenhuma ponta o celular tava em nenhuma ponta não, eu não tava na hora não, pô não, tu tava mentindo no teu celular mas os carinha tava atrás de tu eu nem tu liguei pra tu, exato mas eu te lembrei ei, Waldemar, vou botar na camiseta em cima não, eu falei não, mano, bota dentro do carro aí ele falou, bota dentro do carro aí eu botei dentro do carro mas os carinha tava atrás vendo nós deve ter, o bicho se pegou e deve ter botado nos é, mano, acho que o certo é desfriar a cabeça um pouco tomar um banho desfriar a cabeça na marcha não mas essa hora os moleques já saíram, mano não vai ter ninguém lá não fazer o que no campo no chão ele não vai estar se tu botou dentro do carro e aí? vai lá, vai, procura lá rapaz, ele tu é foda, mano tem que esconder, hein, mano pode deixar as coisas vacilando vim botar na camiseta vim botar na camiseta vim botar na camiseta ele bota com o PM não, pô, botar com o pintor não eu tô dizendo que tu que fala pra botar aqui dentro porque ele é mais seguro do que lá, mano eu tava vendo os carinhas do outro lado calma, vai tá bem aí, ó tu vai ver tem paciência que vai dar certo pô, esse carinha tava bem aqui, ó o celular tava aqui deve ter pegado já e botado no bolso e rindo não, pô, mas que ele tava junto com ele que rindo, moço eu tava vendo que ele tava bem aqui, macho eu mexi no meu quando eu mexi no meu eu mexi no meu e aí, Valdemar, mas falando sério, pô foi pra gastura oxe, moço o cara tava ajudando lá no vídeo, mano acho que ia ficar cuidando do celular eu sei, pô, mas toda vez quando eu me peço as cordas então cuidado com as cordas eu pedi uma verreira ele não tomou é pra cá, acho que tá aí oxe, não, ele tá vendo? tu não bota no bolso porque não quer tu tava gravando tu tava gravando não tá falando você acabou de falar que é com o pé do Valdemar que ele é pré tu tava gravando e foi pregando pô em vez de tu colocar o celular no bolso pode acontecer com qualquer homem eu tô dizendo assim que quando ele me peda as cordas eu tomo cuidado eu sei que pode tá vendo, mano? o que que aconteceu aí? no Valdemar o que que o Valdemar tava fazendo? não, não calma aí, calma aí calma aí o que foi que o Valdemar tava fazendo? o que foi que o Valdemar tava fazendo? o que foi que o Valdemar tava sentado ali não, mas antes ele não tava lá ajeitando na lama? não, mas antes então ele queria que ele fizesse o quê? quando ele me peda as cordas mesmo nas correrias aí eu ia fazer como? eu ia fazer o que com o teu celular? tava do lado do teu era só a água e o meu tava do lado do teu também e agora tem culpa se pegaram o teu e não pegaram o meu tu deixou aqui os caras ainda devem ter pegado e levado pra casa ninguém viu agora... homem, tu não tá com vida? tu não tá respirando? celular, corre atrás documento também, hein? corre atrás agora do celular, pô ó, documento faz de graça então tá preocupado com o documento por quê? se faz de graça segunda via ali, quanto pé? não tem, mano não tem nenhum eu vou fazer como tá tudo lá no celular mas se tu perdeu fala da segunda via, mano já era o bicho acha que eu tô preocupado é com o dinheiro a cada vez em mim oxa ai ai o cara pensa que os caras é prega ele perde o vidro tá aberto ali não, mano aí é o meu pregai é o prato não, pregai é o prato não, pregai é o prato você viu que o bruto falou o quê? os caras conhecem, mano pelo menos é o quê? o conteúdo prato agora aqui a galera sabe, hein? gravando o que acontece na tua vida não consegue tudo de novo, macho documento ó, quando roubaram o celular do Paulo foi algo ruim e eu fui lá o quê? gravando a minha vida é o que acontece então o quê que eu tenho? não dá certo pra tu é, eu vou ficar triste pegado já era aí vai pô, vai tomar banho vai, vai esfriar a cabeça vai, vai, vai vai esfriar a cabeça olha, querido, perdeu o celular quer dizer hum perdeu como, Jânio? acho que passaram a mão ele deixou no carro e não tava mais caraca caramba o que foi isso, amor? não, tem coragem, Jânio não tem coragem não tem coragem para, vai gente Jânio, não vale nada não vale um real ó, eu vou pegar o de todo mundo e vou esconder também agora vai, revela pra ele calma calma, vamos ver um pouquinho é, é eu também tô com pele ela se passa, Raquel ela não vai fazer ele que tá com pele não, eu tô mesmo mas não soar, né? não, ele tá triste não, ele tá muito tá muito eu vi ele triste assim claro, é o único celular que ele tem vocês são muito malvados mas ele disse que não tá preocupado com o celular, né? com o documento dele é isso que ele tá preocupado tá pra trás do celular cadê, cadê? bora lê, bora lê cadê Belê? aqui, ó aqui, ó foi, mano o bicho ficou tristão mesmo ficou que o gordo não tem ajuda ele compra outro eu tenho ajuda 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 é, mano eu já fiz, mano eu já fiz, mano relaxa, relaxa eu já fiz, pô eu já fui roubado eu tô nem preocupado aqui tô brincando e tudo aí tu precisa chorar só por causa do... nem pra ir embora não dá, mano dá, mano não é afião não não é afião eu vou poder emprestar de documento não não é sei lá não é o documento dele, mano que diabos sei lá eu perdi o documento já era o documento o Marco tá aí, é? cadê o Marcão? Ih, mano Cadê ele? Dá um apoio de morar pro cara aqui ele tá chorando chora não ali Deixa eu ensinar um pouco a cabeça aqui Deixa eu ensinar um pouco a cabeça Cadê o celular, cadê o celular? Pega ela, pega ela Ei, pô, ele chorou Coitadinho, velho Raquel, pode pegar, ele chorou Ele chorou Nós para, nós para já, mano É, 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 tá bom, tá bom, tá bom Deixa o Valdez entrar Ei, mano Júnior, sentado na lama Se tremei, não Se tremei, não Só comentar que eu ia Eita Foi pegado com sucesso O YouTube tá aqui, pô, se eu perder, eu perdi Ele Aqui é pro teu canal, pô O YouTube tá aqui, pô, tá tudo aqui Se perder, fodeu Ele chorou Eu tô tristão, velho É, mano, depois dessa É, mano, depois dessa Olha, mulher, o único que não gostei Ele abri em cima Eu não gostei Vai, pô, finaliza o vídeo aí Só que o Valdez mais me pare Não pode ficar tranquilo Vai ter volta, viu? Ele Eu também, viado Eu gravei isso aí, ó Todo mundo, mano Todo mundo sabia Só tu que não sabia Ele, mano Eu gravei, mano A lágrima caindo aqui, viado Mano, mas isso é zoeira, pô É que tu não tá entendendo O documento tá aqui Não, mano, tô ligado Eu sabia, pô Se eu perder o chip do YouTube Aí já era Não sei o quê, pô Não tem mais nada Já era Vai, pô, finaliza o vídeo aí Finaliza Valeu, galera Se inscreve no canal É isso Marca aí a galera Todo mundo Tamo junto Valeu Vem cá